Gralha Azul é nossa! Na tarde desta terça-feira, um rapaz da área rural que catava pinhão à beira da estrada que dá acesso à Colônia Cristina, teve uma surpresa muito desagradável. Em vez do pinhão, encontrou foi dois corpos parcialmente carbonizados. Era por volta das 15 horas, quando um morador aqui da Colônia Cristina fez uma ligação para o 17º Batalhão da Polícia Militar de Araucária, informando de que haviam dois corpos queimados aqui neste matagal. A PM faz o isolamento da área e até agora os cadáveres não foram identificados. Os corpos sem identificação foram recolhidos ao IML para procedimentos periciais e a Delegacia da Polícia Civil de Araucária passa a investigar mais este caso. Gralha Azul é FM!